Aqui é o Cusca 72 Estamos trocando o retrovisor Do lado esquerdo E vou colocar o acessório Do lado direito Vou trocar A seta de pisca Tá com defesa, vou trocar O carburador Que estava com problema Já consertei também Tá perfeito A hora Aplicitou Propostou Melhor a zero Então Está sendo perfeito